O que que o Dó é? O Dó é na família, na tonalidade, falando em harmonia funcional. Tônica, bingo, na mosca. Tônica é o primeiro grau. É o acorde que começa a música e geralmente ele finaliza a música. É o acorde que estabelece repouso, que traz tranquilidade. É o acorde que calma, finaliza as frases. E é o primeiro grau. E o que que o Sol é? O Sol é quem? Falando em harmonia funcional. Onde é que a gente toca várias músicas, pop rock, qualquer estilo que eu vim falando nas lives até hoje. Harmonia funcional. O Wilson disse dominante. Dominante. Essa galera sabe tudo. Nota mil. Então, todo dominante, falando agora em um modo, falando agora em harmonia funcional. Ó, então toda, vou colocar aqui ó, toda tônica é o que a gente vai estudar. Agora vou misturar, agora vou voltar lá nos modos gregos. Toda tônica é o modo jônio, jônio. Toda tônica é o jônio. É a escala mãe. É a escala principal de todas. Toda tônica é... Vamos tocar o modo jônio. Se alguém falar isso aí, você tá em outro país, você falou, opa, eu sei que é a tônica, é o tom, é o tom da música. E todo dominante é o que? Mix a Lídeo. Nossa, que show. Cara, parece que eu já tô falando com o músico que, olha, que show de bola. Tô falando com o músico que já toca há bastante tempo. Vai ver que já é também. Parabéns. Ó, tônica é o modo jônio e dominante é o mixolídeo sempre. Então, mixolídeo é todo o acorde. Todo dominante é um acorde com sétima. Vamos dar exemplo aqui ó. Sol sétimo. O sol sétimo é mixolídeo. Sol sétimo é um dominante. E ele tá sempre... Se ele ficar... Se ele ficar em movimento, ele faz parte do campo harmônico da harmonia funcional. Se o sol sétimo ficar estático, parado, a harmonia é o que? Modal. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Se o sol com sétimo ficar parado, ele é modal. Qualquer acorde com sétima. Pode ser um mi com sétima. Todo acorde maior com sétima, ele vai ser mixolídeo. Ele vai ser dominante. Essa é a grande sacada da aula. Sem entender isso aqui ó. Já era. Porque eu vou te mostrar agora. Deixa eu pegar um tchau carreiro. Eu não caio do cavalo nem. Mi com sétima ó. Ele fazia mixolídeo. Ficar parado o tempo todo. Então ó. Mixolídeo. A escala. Que tom que é? Sol sétimo. Eu solo em que tom? Eu solo em sol sétimo? Existe tom sol sétimo? Não existe tom sol sétimo. Porque ele é dominante. Ele tá preparando pra alguém. E ele tá preparando pra quem? Dó. Perfeito. Então se eu estiver tocando em sol sétimo. Vai ficar aqui ó. Eu nunca ia do cavalo nem do burro nem do mar. Dando dinheiro, cantando a minha trabalho. Aí. Então aí sim. Sol sétimo. Eu fiz sol sétimo. A escala é de dó. Não parece ó. Não resolve. Fica pedindo pra resolver. Aí se eu resolver. Aí eu descansei. Mas até então eu tava fazendo uma harmonia modal. Né? Se eu fizer o Mi 7. Eu nunca... O Mi 7 resolve em quem? Pô galera. Todo mundo afiado. Ó. Escala de lá. Ó. Ó. Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Agora se eu diminuir a velocidade No próprio 1.7 Eu vou ter Essa música Foi feita pelo Sullivan Michael Sullivan Whisky a Gogô Aí beleza Se eu for solar Eu tenho que resolver Como vocês falaram em Lá Resolve Mi, Fá, Sol, Lá Escala de Lá Ó A escala de Lá Então com o mesmo desenho O Luiz Gonzaga em Lá Se eu fizer Lá Se eu fizer Lá 7 Também Ela E Ré com sétima resolve em quem? Ré com sétima resolve em quem galera? Vamos treinar esse ouvidão Vocês estão craques Em sol Em sol Perfeito E o Ré com sétima É o que? É o mixolídio Tá? Então a gente fica o tempo todo em Ré 7 Então a banda Então a banda Eu não sei De que país Ela toca Se eu não me engano Eu não tenho certeza O Lucas vai pôr Então ó Não gravei Não gravei Não gravei Não gravei Não gravei Lembrei dessa música agora ó A escala de sol A escala de sol Então ó Peer Jam É uma banda De fora Lá fora Que usa mixolídio Mixolídio né? Que é o dominante Que quem toca Eu vou falar também sobre Rita Lee Quem toca É Nosso O nosso querido Tião Carreiro Luiz Gonzaga Música Universal Então Como a harmonia aqui Ela é Estática Ela é modal Por isso que se você reassistir essa música Eu repito A harmonia estática É modal Então você nunca vai tocar no tom de Ré 7 Não existe tom de Ré 7 Você fez Ré 7 Porque o tom é sol Mas como a harmonia estática Você está fazendo a harmonia modal Então se você for fazer um solo ou improviso Uma criação de uma introdução Você tem que solar em sol Olha que informação valiosa Eu demorei anos para sacar essa parada Anos Por isso que você quer evoluir 3 anos em 3 meses Música 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 Música